Bom, agora tudo faz sentido Agora tudo está certo Graças ao nosso amigo Kevin K. Keverson Como eu vou chamar esse cara Que uma hora atrás, 10 da noite, comentou no vídeo Só precisava Ativar os flash Para funcionar Só que é daquele jeito Eu já tinha o flash no Chrome, por que ele não ativou? Pois bem, é Dá uma olhada aqui, eu tive que pesquisar no Google Olha que maravilha, era para tudo funcionar de primeira Mas não, o cara tem que pesquisar no Google Para fazer o site assim funcionar Para mostrar como a situação está feia Ele está aqui marcado como não seguro Então eu tinha que ter clicado no não seguro E aqui em flash, que está perguntar para o padrão Que ele na verdade não está perguntando em lugar nenhum Ele não tem uma pronta para perguntar Porque antigamente tudo funcionava no automático No flash Tem que clicar no permitir Recarregar a página E do nada Tudo funciona Olha que coisa Olha, obrigado Kevin, você salvou o dia Melhorou meu humor, tá bom Tudo bem que já tarde, já 11 horas E eu tenho que dormir Eu fiquei tendo aula até agora de pouco Fazer o que Mas, tá, vamos Vamos testar os negócios Vamos fazer umas coisas aí Primeira coisa, como esse cara estava morrendo de fome Eu queria dar um omelete para ele Vamos ver se a gente consegue descolar um omelete Aí a gente chega aqui e vai estar escrito Omelete acabou, vou ficar super Ah não, tem o Benete sim Olha o milagre O omelete gigante Essa aqui é a versão normal de ovo Isso aqui não é o podre, né Pelo amor de Deus Vamos dar uma olhada É o podre ou não é o podre? Não, é o comunzão Não dá para esse cara comer aqui Porque é seis anos que o coitado não come Ele estava morrendo Agora ele está só morrendo de fome Tudo bem, ele pode comer mais duas vezes esse negócio? Então vamos Poxa, não, eu estou comendo daqueles Esse cara esqueci que ele é marrento para comida Ele come uma coisa Porque você tem que dar outra coisa diferente Porque senão ele vai ficar reclamando Ah, inferno Ah, tudo bem Agora vai passar fome, seu Seu puto Seu puto Vamos explorando os lugares aqui Que eu não vejo faz tempo Cara, não tem graça As coisas de primeiro de abril Depois que já passou a piada Vamos tirar as coisas grátis Vai que vem comida aqui Nem que seja uma comida nojenta Que provavelmente é o que eu acabei de pegar Vou dar todas as comidas para esse cara Estou nem aí Eu não lembro o que era esse místico aqui A cidade perdida Que eu também não lembro o que era É perdida mesmo, hein Ainda mais depois de O apocalipse do joguinho aqui Que não Praticamente do Exist Eu não lembro o que era a Moltara, viu Tá, isso aí eu acho que nem existia em 2010 Que eu lembre pelo menos Essa aí aqui está sempre disponível Então eu vou clicar aqui Ela vai estar indisponível Está indisponível Claro Eu ia tirar a roda-roda de algum lugar Eu não lembro mais que lugar Que tinha as roda-roda que eu ia testar Vamos pegar tudo que tem aqui Já que Os caras me fizeram Esse treco Funcionar por um milagre Vamos mostrar tudo Mostrar tudo possível Os momentos friganismos do Neopetsons Me deram um livro Spiders Que bom Acho que eu nunca tinha visto esse livro Já deu boa Vamos explorar de novo Vamos pegar todas as coisas que são Ou de graça ou barata Que estão Que estão fáceis por aí Vamos ver Vamos ver os Pelo menos aqui tem algumas coisas Que já não estão mais funcionando Só em flash Tipo aquilo ali É, eu achei que tinha alguma coisa Para acabar Não tinha Agora aquele treco Que tinha lá no meio do Deserto Que não tem mais em português Vamos lá Eram as ruínas Não, era o shrine Muito louco Pelo menos eu acho que era Ah, eu ganhei um bônusinho ali Melhor que nada A báquida das frutas Só para você ganhar uma fruta Vamos ver se a gente ganha uma fruta Conseguimos Uma fruta Vamos ver se esse cara vai comer alguma coisa Esse coitado aí Agora não está mais esborrido de fome Ele está só faminto Um arroz com piolhos Para ele daqui a pouco Piolhento Vamos ler o livro para o cara também Vai Você vai comer o 2 terços do omelete comum Se por algum motivo Ele odeia o 2 terços do omelete É Ele odeia os 2 terços do omelete Ele só come o omelete inteiro Bicho doido do caramba Ele tinha que vir com uma tag dessas Legal Ele detestou ter comido arroz com piolho Que maldade Cara Não quer comer 2 terços do omelete inteiro Só quis dar um amor de escada E depois reclamar Agora come o espiolho Praga do inferno Vamos ver se a gente tirou uns dobrão Eu achei que eu ia ganhar dobrões Então Trocar dobrões Então esquece Vamos Declados Vamos pra parte do vídeo aqui Que todo mundo vai Ficar de cara Porque acabou de dar um erro 502 Era pra ser Todo mundo ia questionar Minha masculinidade Mas não Todo mundo viu um erro 502 ali Que é feio Ocorreu um erro Tente de novo Certeza que ocorreu um erro? Cara Eu ainda estou vendo a roda girando E vai parar A roda parou de girar É Não ocorreu um erro Não ocorreu erro nenhum Agora ocorreu um erro Só que eu ganhei o dinheiro do mesmo jeito E de novo O negócio da página girando Depois dessa Estou me sentindo assim Meio 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 Se eu clicar com o cara Meus pés Não vai acontecer nada Ele continuou com o fob Pô cara Nem o arroz com piolho Não serviu Pô Pra esse puto Essas brincadeiras de página De ponta cabeça Não Também tinha alguma coisa Grátis Até onde eu lembro Que não era isso aqui Será que era isso aqui? Não era isso aqui Sempre tem umas coisas gratuitas Num lugar Em outro Mas eu acho que era Os chases ali Talvez Mas só talvez Não vou perder tempo Eu não lembro Que que tinha Do parque de diversos Abandonado Vamos ver Deixa eu ver Ah tem raspadinha aqui Tirou o cocô ali Também Porque não era pra ter assento Vamos catar uma Raspadinha aí Porra Sidney Me dá logo a raspadinha Super confiável Um cara desse Um JPG desse Super confiável Agora vamos dar Com os burros na água Nesse negócio Nada Segundo ponto Ele está carregando Nada Tem que aspas Seis pontos E eu tenho Tirar três Do mesmo tipo Sabe o que não vai acontecer? Isso Olha lá Já conseguiu uma minhoca Perdi já na real Ou não Se a minhoca Estiver aqui Morcego Você perdeu Muito ruim Ah o cara Me mandando coisas aqui E olha que 2016 Foi uma bosta Deixa eu Inclusive responder pra ele Olha que 2016 Foi uma bosta Agora vamos jogar o O vacilo Aqui Você ganhou 50 pontos Eu gastei 250 pontos Ou seja Sacaneou A praga de sapos Está caindo No Puta Depois dessa A roda do azar Eu sei que o bicho Pode ficar até doente De usar a roda do azar Mas Bora Ou não Roda do chutulo Vamos ver Eu posso ser roubado Ganhar uma linharia Ganhar um livro amaldiçoado Ou até pegar uma doença E que bom Ainda ganhei um bichinho Um bichovski Olha que maravilha Eu acabei não me ferrando Ainda por cima Ah tá Nada que preste ali Nem lembro o que tinha Embaixo d'água Só sei que eu vou Pra baixo d'água É Isso aqui Pode testar A temperatura De quem está Com covid Viu Fica a dica Não esteja Na Coreia do Norte Senão você já sabe Né Vamos pegar Aqui na Na pescaria Porcaria Ganhei uma vara De pescar quebrada Olha que legal Cheio Eu ir pro inventário Que já deve estar cheio Me livrar de umas coisas Jogar um Space Inver Comprar uns chicretes Pra esse coitado Aí Ah 45 de 50 É Não é bom Não é horrível Vamos Tocar fora Essa vara De pescar quebrada Aí Não vamos doar Essa porcaria Pelo amor de santo cristo Ah beleza Bora pro Estação espacial É Estação espacial Vamos Bora Alavanca do destino Que nunca faz nada Vamos comprar uma coisa Pra esse cara Nos cafés Vendemos tudo Vamos Para um dos outros lugares Que eu não Visitei Aqui Eu não sei Parece que esse mapa Aqui tá meio Bugadinho Meio Borradinho Pra cá E Putz Acho que não tem nada Que eu ia querer Não tem nada Que eu ia querer Mexer aqui Bora pro mapa De novo Polo Norte Polo Sul Que mais que falta Ah Um negócio refrigerante Que não tinha funcionado Mais cedo Polo Norte Isso aí que tem Raspadinha também Bora Bora ver Se A gente dá sorte Aí Uma de cada Tipo Ah Só me ferrei Então Eu quebrei Ah caramba Mas tá bom Agora Aquela Báquina De refrigerante E de dúvida Você abrir cadeirinho De deixar a página Torta Cara Não tem graça Vamos lá Máquina De neocolas Ah é Não tenho fichas Esse negócio era com fichas Eu sempre esqueço Mas tudo bem Bora pro outro café Diz aqui Vendemos tudo Enfim Aí eu vou pra outro lugar Vendemos tudo Eu vou pra outro lugar Vendemos tudo Eu vou pra mais um Vendemos tudo Só porque eu quero fazer o Coitado aí Comer um pouco Ué não tinha alguma outra coisa De comida aqui não Aqui Eles deram pelo menos Uma atualizadinha Nesse Esse treco Sei lá quando Vendemos tudo Mas é mais Que continua a mesa Faz 40 mil anos É Tá aí Azar de quem quer comida Mas beleza Eu não me irrito não Não me irrito Não me puteço Eu ainda não fui pra central Neopia ali Porque eu podia comprar Umas coisas Na loja de sei lá quem Já que os caras Dos automáticos Estão vendendo tudo A todo momento Com mais uma Desinei o patch Pra fila do sopão Só de raiva Dificuldade média Eu acho que isso aqui Não vai ser média Mas tudo bem Na real Tô segurando pra não ir Tinha musiquinha Desse negócio Triste Tá alto pra pôr Peraí Fim do jogo Sem música Sem música Sem som Agora sim Cristo tá amado Puta Agora que eu lembrei Que um colega meu Falou pra eu colocar A playlist de música Doomer aqui Quando eu jogo Esse negócio Mas não Cara Se não fosse Como que é o nome Não Nem vi Tá bom o negócio Sou ruimzão mesmo Meu Deus Cara Eu sou muito ruim O cara Está me mandando Coisas E eu não estou Nem Prestando Atenção O que isso aqui faz Eu não sei Me deixa lerdo Ferrou Isso aí me deixa Rápido Ou me deixa grande Me deixa grande Ferrou em dobro Cara Por que vocês colocaram Os anti-power up No jogo Cadê a graça Nada mais Nada mais faz sentido Cara Mas Sei lá Cara Estou Estou jogando Os joguinhos Mais vacileiros Que tem no site Bem que isso aqui Está cheio de joguinhos Vacileiros Tudo bem Saudade de quando Isso aqui fazia sucesso Tipo 2007 2008 Faz tempo Laser Ah era só um tiro De laser Nossa Cara Que porcaria Cara Eu não esperava Fazer uma parte 2 Para o videozinho Do Theopets Mas Graças ao amiguinho Nossa Virei um anão Agora sou indestrutivo É só ficar parado Atirando Que ninguém pega Mentira Se ficar parado Alguma coisa Me explode Mas sei lá Cara Não sei de uma nada Errei Eu não sou Bom nisso aqui não Fazer o que Sou muito ruim Na real O jogo é muito ruim Os dois Tanto eu quanto o jogo Eu não sei Olha Acho que pela Bilésima vez A única coisa Que eu vou ter que fazer É agradecer O O Carinha que me falou Que sou quem desistia E eu vou ganhar Uma mixaria Com os Com os joguinhos Aqui Aquele bicho ali Tá me Inferno É No tamanho da minha tela Tá Tá punk De ver isso aqui Eu devia ter aumentado A resolução Foi Eu vou até perder Até perder Vamos lá Isso vai longe Agora não vai tão longe Porque olha o que eu fiz Olha o que eu peguei Puta merda Eu tô gigante Boom Eu não vou reiniciar o jogo não Obrigado Eu vou clicar só pra voltar Pra telinha mesmo Vamos ver os jogos em destaque Quais são Ah essa praga aí Populares Populares por quê? Porque eu não sei Vamos pro Destruction Match aí Porque é o mais O mais simples Vamos ver o que estavam escrevendo aqui Tenso Tenso pra caramba Tirei a musiquinha e o som Porque senão é Nem sei qual que é o modo Zen Modo clássico Dose dupla Nem sei o que é qual Mas Eu desconheço Só sei que eu tenho que juntar as coisas E ir quebrando as coisas Que eu junto E pai bola Jogo rápido E é isso aí E nada mais que isso E eu não tenho um plano Antes que alguém pergunte Eu tô só quebrando Que nem um louco Sei que tinha uns efeitos sonoros Esse jogo aqui Tal mas Pô Pô Olha o vacilão aqui Eu podia quebrar tudo isso aí De uma vez Ou ver se consigo juntar Mais um pouco Acho que mais que isso Eu não junto Ou até separo Porque eu sou Meio besta Puta Aquilo ali não devia ter acontecido Fiz um pouquinho de besteira ali Mas tudo bem Cara Vamos usar esse treco aqui É um shuffle isso aqui É um shuffle Olha que bonito As coisas ainda funcionam Eu estou Levemente em choque Mas não muito Eu estou Suficientemente em choque Só o suficiente Achei que aquele espeto Dava alguma coisa Mas pelo jeito Não dá Isso aqui Isso aqui Isso que eu faço É besteira Fiz besteira Do mesmo jeito Ficou por isso mesmo Aquele negócio aqui Que tinha um countdown Que mal deu pra ver Ia me ferrar Se eu não tivesse quebrado Até perdei Eu acho que depois disso aqui Eu já Quito Porque Há coisas a se fazer Eu só queria mostrar Que isso aqui Ainda funciona E Daquele jeito Eu vou conseguir Opar isso aqui Antes do segundo de abril Só não sei se ele Processa antes Mas É melhor que nada É Shit Nem sei o que Esse coitado faz E nem consigo Ativar ele No momento Mas Tudo bem Pelo menos o joguinho deles Funciona E o sitezinho deles Funciona em partes Mas como dizem Um grande boçal Tem que ver Fai Que eu tive que olhar Um tutorial na internet Pra descobrir Que ele ainda funcionava Isso é Deprimente Acho que nesse nível aqui Eu perco Ô porcaria Vai E eu ainda não consigo Ativar aquele treco Uhum Uhum Ok Esse cara Ainda vai ficar um tempinho Sem receber respostas Porque Sabe como é que é Tava ver que esse cara Fez o chão tremer Mas Tá, e aí Por mim Ele não fez Nada Cara Sei lá Tá me dando um soninho Esse jogo Mas tá entre os mais populares Né Fazer o que Só tenho medo Só tenho medo Quando eles desativarem De ver O suporte ao flash O que vai acontecer Com esse site Pô Ainda deu pra ganhar Achei que não dava Agora com esse aqui Eu vou ter que Tem um frango ali Tem uns frango Querendo juntar E o frango Com Mais frango E o boom Ele só explode Só dá um ponto É isso mesmo Eu ainda não sei O que aquele cara Ele faz Mas tudo bem Além de tremer Ele treme Isso que importa Né É É É Acho que eu já Perdi Isso aqui Na real Fortíssima Impressão Eu vou tomar um game over Daqui a pouco Ai 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 Eu não tenho mais o que fazer Né F Fim de jogo Enviar pontuação Legal Ganhei umas Micharia Ai E Foi isso Eu vou voltar Pro mapa Vou ver os Lugares que eu ainda Não Que eu ainda Não crisquei Que eu vou simplesmente Fingir que não existem Não Brincadeira Árvore do dinheiro Vai que Vai que cola Escolhe seu item Meu filho Eu não quero escolher item Não Loja de comida Vamos ver Opa Esse aqui tem comida De verdade Você acredita? Cara Agora o que que eu vou arrumar Para esse coitado Esse bicho Nossa aí temos B2K320 Daí eu coloco aqui 300 e ele vai É Viu? Nossa 120 Aham Tá Vamos lá Outras Outras comidas Para esse bicho Vai Eu nem sei se ele vai comer Mas vamos ver Estamos torcendo Eu estava jogando Esses joguinhos Fadon Para isso Voltar A loja Daí Só ficar Carregando Deixa eu fechar O Internetxprod Que estava ali atrás Ah cara Vou comprar o leite Chocolatado Para esse Para esse bicho Vai Ele berece Ele berece Depois de Anos Sem comer Inventário Vamos dar umas comidas Para ele Vai E como que o Escorto de pelúcia É mega raro Como? Como é possível? Acho que esse deve ser o Sei lá Sétimo E tal vez Que eu já ganhei Isso aí na minha vida Ele estava com fome Agora ele está Sem fome Acho que eu não vou fazer ele comer mais que isso Só vou Doar aqui a comida Porque se alguém precisar desse Omelete Já que por algum motivo ele tem Raiva de dois terços de omelete O meu pet antigo eu não gostava de Omelete com presunto Esse aí não gosta de dois terços de omelete Sentido? Nenhum Fazer o que? Tá Eu acho que eu vou parar por aí Agora já que funcionam as coisas Ah não Tem uma coisa que eu quero ver ainda Lembrei Busca das chaves Busca das chaves eu acho que não funciona mais Eu queria ver as Esses bichos que eu tenho aqui Tá Eu tenho o coelho da coleção 1 E eu acho que parou por aí na real Isso que eu tenho Agora é o ano básico É o ano básico que eu tenho Olha que tristeza Tem quatro amuletos Eu queria ver todos que eu liberei de uma vez Mas Acho que eu ia ter que ficar Em breve Será que esse jogo ainda existe? Cara Vou clicar no jogar Mas provavelmente vou ficar decepcionado Pronto para ser jogado Eu não Não creio que esteja muito Pronto aí não Tipo Né O círculo azul da morte Ali não Vamos ver se mudando essa configuração O círculo azul da morte Deixa de ser o círculo azul da morte Não A melhor parte do site não existe Não existe mais praticamente Olha que eu ajudei a testar esse negócio no beta Estou Ainda meio chateadinho Mas quer saber Eu já estou menos chateado do que eu estava antes O que é bom Só que essa hora eu estou cansadinho Então vou ter que parar com esse treco E Big F para mim Eu acho que esse vídeo não vai sair antes do segundo de abril Mas vamos ver o que acontece Né Vamos ver o que acontece Deixa eu parar aqui a gravação logo E bora opar esse negócio Já deu 33 minutos Tchau Tchau